É, me fala uma coisa, olha só, eu vou fazer aqui as honras da casa, seja bem-vinda aqui ao Deusa Música. Prazer, adorei o convite. Que bom, o Deusa Música pretende contar a história de tanto pessoas que tem projeção mega importante com você para a cultura portuguesa e brasileira, quanto para algumas pessoas que passam como que transparentes, elas estão nos trabalhos mas ninguém vê, né, os produtores, as pessoas que são mais dos bastidores, mas agora eu estou falando com uma pessoa de centro de cena e eu devo confessar que eu estou um pouco nervoso porque você é a primeira pessoa com a qual eu falo que eu não conheci pessoalmente, então... Mas eu conheço muito do nome também, eu conheço você muito. Você, eu conheço de nome, de ouvido, enfim, a minha vida inteira... Vida toda, como eu, vida toda. Porque pra mim você sempre foi uma cantora de MPB, sabia, Janinho? Nunca eu tive a leitura que você era uma cantora portuguesa, claro que eu sabia que você era portuguesa, até porque você, apesar de ter um sotaque muito musical, muito leve, né, que se adequou muito bem ao cancioneiro brasileiro de uma maneira geral, né, todo o approach da sua carreira foi muito, muito brazuca, né, você se envolveu em muitos momentos comuns. Eu acho que é um mix, eu acho que há aí um mix, porque a minha proposta sempre foi eu levar o meu lado, a minha língua e a minha forma de falar a minha língua portuguesa, de uma forma muito clara, a dicção, e às vezes uma dicção muito clara, os brasileiros estavam muito habituados a não entender bem o que é que os portugueses, porque falamos muito depressa, porque engolimos metade das sílabas, etc, e porque é mais fechado, não é? E isso muitas vezes foi confundido, as pessoas dizem, ah, Eugénia está a cantar com sotaque brasileiro. Não, é apenas uma questão de dicção. Aliás, até sou chata nisso, porque às vezes é até aquela coisa cri-cri, de, não, vamos gravar outra vez, porque esta palavra não se entende. Mas sempre tentei gravar e cantar na língua portuguesa, com o som da língua portuguesa de Portugal. Não, e assim, e para nós, e esse teu cuidado resultou exatamente nisso que eu acabei de te falar, você, para as pessoas que gostavam de MPB, você era percebida como uma cantora de MPB, ainda que fosse portuguesa. O charme de ser portuguesa, porque isso é que eu acho que foi a coisa muito, muito interessante. Sem dúvida. Que eu só fui percebendo, à medida que fui indo, e que fui gravando, e que fui conhecendo as pessoas, e que fui falando, e que me foram dizendo, do charme que era para os brasileiros ouvirem uma cantora portuguesa cantar as canções deles com o sotaque que eles dizem, o sotaque de Portugal. Nós temos o sotaque do Brasil, vocês dizem o sotaque de Portugal. Então, isso era uma coisa que eu fui percebendo aos poucos. Não, e você sabe que eu ainda sou de uma geração que, menino, a gente ouvia os portugueses que faziam sucesso, principalmente a Amália, e também os olhos castanhos, eram todos do português com sotaque geralmente bastante pesado. Mas calma aí, calma aí, porque a Amália Rodrigues, se havia, pelo menos no princípio da carreira dela, e durante a grande maioria da carreira da Amália, a dicção da Amália era espetacular, um português de uma beleza, ela cantava e dizia, parecia que era uma poesia, ela falava. Tanto é que as duas canções de maior top of mind no Brasil, são só nós dois, nem as paredes confesso primeiro. É só nós dois, é só nós dois aí que sabemos o quanto nós queremos bem. Só nós dois. Total. Ó, vou te falar, assim, eu tenho memória musical bastante boa. Então, eu te diria assim, se fizéssemos um top five, seria o top five só, sem botar Roberto Léo, sem botar os mais populares. Então, a gente tem só nós dois, nem as paredes confesso, pode botar em qualquer ordem. Casa Portuguesa. Foi Deus. Foi Deus. Não, Casa Portuguesa era uma espécie de mais que nada, mais que nada pra gente, do Jorge Ben, sabe? Era uma música que caracterizava o Portugal, mas não era exatamente um sucesso, era apenas conhecida. E Olhos Castanhos. E Olhos Castanhos, eu ia encaixar Olhos Castanhos. Mas o que eu quis dizer, que você cantava de uma maneira que flutuava mais, flanava mais a tua voz, como uma brasileira cantaria. Enquanto a Amália trazia toda aquela carga emocional que o português tem, como estilo dele. A interpretação, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tentei neutralizar. Eu tentei neutralizar e ler as letras e as palavras que estava a dizer e os poemas e as coisas que eu fui cantando de uma forma quase que fosse dita, não é? Era uma coisa mais, menos dramática. Isso sim, sem dúvida. Isso. Mas acho que isso era teu mesmo, não é? É a minha maneira de cantar. E cada vez tem vindo a ser mais e menos dramática. Eu cada vez canto num sentido de menos interpretação. Cada vez eu retiro a interpretação. Isso foi um grande aprendizado que eu tive ao longo destes 250 anos de carreira. Esse aprendizado, pelo menos, eu ouço muito o que me dizem. Eu ouço muito. Menos, menos, menos. Eu já tive um produtor, que aliás depois eu vou falar nele, que é o Robertinho Brandt, que me disse uma coisa maravilhosa. Quando nós estávamos a gravar o disco novo, o Sweet Psychedelics, que é o meu primeiro disco em inglês e que é um disco completamente fora, que não é meu, é o disco de um grupo, que é o Sweet Psychedelics. Quando eu estava a pôr a voz, e eu sou uma das vozes, quando eu estava a pôr a voz, o Robertinho um dia disse-me assim, Eugénia, eu não quero a cantora, eu só quero o timbre. Eu acho isso assim maravilhoso, porque eu tive que entender o que é que ele me estava a querer dizer. E fui para casa a pensar, como é que eu vou conseguir cantar isso? Está fora do meu tom, está fora da minha... As músicas são estas, as músicas que são assim, ele quer que seja assim, como é que eu vou entender isso? Mas para fazer isso é preciso estar preparado. São muitos anos da pessoa querer ouvir o que é que uma pessoa tem para nos dizer. Porque há pessoas que não admitem nada. E, portanto, cantam sempre da mesma maneira, não mudam nada e não há ninguém que lhes diga nada. E eu acho que, depois de quase 40 anos de carreira, vir uma pessoa e dizer-me isso, para mim foi assim, ok, vamos começar. Isto é tudo do princípio. E é muito, muito interessante. Muito interessante. E foi no momento que você estava preparada para assinar isso? Claro, se me dissessem isso quando eu tinha 25, 24, 25 anos, eu dava um grito, porque eu estava no auge da minha afirmação. Eu é que sei, eu é que quero, eu é que mando, eu é que digo. E hoje em dia eu estou assim à espera de me digam. Não, olha, faz assim. Ai, que ótimo, que ideia maravilhosa. Porque essa troca só mesmo com o tempo e essa disponibilidade, no fundo, artística, porque eu não tenho que provar muitas coisas. Eu tenho que continuar a querer cantar. E o que me faz querer cantar são pessoas que vêm ter comigo e que me incentivam a fazer coisas diferentes e a fazer coisas que, obviamente, estão dentro da minha capacidade artística e vocal e que me interessam, mas que me ensinem qualquer coisa e que eu possa me desafiar. Porque se eu estiver a fazer sempre a mesma coisa, eu acho que eu, acho não, tenho a certeza, eu perco o interesse. Claro. Não, e a gente, quando nós falávamos aqui há pouco atrás sobre tirar o drama, não quer dizer tirar a emoção, né? Não, não, pelo contrário. Porque as pessoas podem, ah, mas tirou o drama, então agora ficou insosso. Não, não. Não, não, até porque as próprias letras, e nisso eu tenho imenso, sempre tive imenso cuidado, imensa atenção ao assunto literário da música, para mim sempre foi uma coisa, assim, fundamental, o que é que eu estou a dizer, como é que eu estou a dizer. E eu fecho os olhos e entrego-me, então a emoção é total. Aliás, quando eu gravei o disco do Canta Vinícius, o Eugénia Canta Vinícius, que é um disco que eu acho que é um marco absoluto na minha carreira, na minha vida, e com arranjos maravilhosa e com arranjos maravilhosos e produção também do Wagner Tiso. Tom Jobim. E que o Tom Jobim foi, talvez, acho que foi a última gravação, Reza a Lenda, que foi a última gravação. Tom, no Canta, canta mais, piano e voz, que é uma coisa que eu guardo no meu coração, como é óbvio, uma grande emoção. E cantar as canções de Vinícius e do Tom, e de Vinícius, neste caso era Vinícius, porque do Tom eram cinco ou seis músicas, e o resto era do próprio Vinícius, compositor, Cláudio Santoro, sei lá, tem vários parceiros de Vinícius. E essa coisa literária que eu agarrei do Vinícius, e a forma como eu fiz, foi também uma leitura portuguesa, minha, não é? Da poesia de Vinícius de Moraes. E eu procurei os poemas dele, as letras dele, as que ele tinha escrito de uma forma mais erudita, pensando como um brasileiro. Tanto que ele, porque tu me chegaste, porque tu me disseste, porque ele falava no tu, que era uma coisa que não era, mas de uma forma erudita, e ele escrevia isso tudo a pensar, digo eu, penso eu, imagino eu, que ele escreveria para uma portuguesa, porque aquilo calhou em mim, entrou em mim, como se fosse uma luva, na mão. Era a minha luva na minha mão. E foi uma experiência extraordinária, essa história, esse desafio do Vinícius de Moraes. Esse foi o disco da São Livre, não é isso? São Livre, são Livre, foi o meu segundo disco da São Livre. Reza a lenda que você teria ludibriado João Araújo, é verdade isso? Não, porque é assim, obviamente, ah, vamos gravar um disco, vamos abrir o seu livro em Portugal, vamos, vamos abrir, isso, ele, ele João Araújo, não é? Eu quietinha, não é? Ah, vamos fazer, mas o que seria uma coisa? Ah, Vinícius é durável em Portugal. Ah, é? Então, eu sei, eu adorava fazer um disco de Vinícius, Eugênia canta Vinícius de Moraes, então, está fechado, está fechado, vamos entrar em Portugal, o São Livre vai entrar em Portugal com um disco de Vinícius de Moraes. Eu fiquei quieta, eu disse, não está bem, você lá, você é o Wagner Tiso, as melhores pessoas do mundo, Gizemonte, Paulo Moura, eu podia ficar aqui, eu não tenho mais memória para dizer, eu tenho aqui o disco, lindo, maravilhoso, e o Mês, e, obviamente, que eu fui, escolhi o repertório, não é? Escolhi o repertório à minha maneira, claro, não é? Eu e o Wagner, mas esta é linda, mas esta também, medo de amar, Giselle, Giselle que faz os anos, parabéns, Giselle Tiso, que foi ela que nos pôs em contato dessa vida. É verdade, é verdade. Gigi, parabéns, e Gigi dizia, não, medo de amar, é linda, e nós ficámos à procura do repertório, e o João só pensava que eu estava a gravar, sei lá, eu não sei nem... Você já procuramos. É, eu não sei. Você não, 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 não. Não, as coisas mais conhecidas e mais populares de Vinícius, e eu exatamente a catar Cláudio Santoro, a canção do Amanhecer, a canção do Amor Demais, e tal, eu sei que vou-te amar, coisas bem o oposto. E eu pendurei um cartaz na porta. Eugénia gravando. A poesia da engana. Porque eu comecei a ouvir uns lusuns de que o João queria vir, e eu comecei a ficar insegura, disse, ai meu Deus, se ele sonha que eu não estou a gravar os campos e aquelas coisas, eu estou perdida, estou perdida, não é? E foi o que aconteceu quando ele ouviu o disco. Pronto, lindo, tom, piano e voz, Paulinho Jopim, o Gismonti, o Wagner, os arranjos maravilhosos, a orquestra brasileira de cordas, as coisas mais maravilhosas que se possa imaginar. E ele, sério, sério, e nós, meu Deus, o Wagner olhava para o teto, eu olhava para o chão, ninguém sabia o que é que ia acontecer. Mas ele disse, não, Eugénia, eu não acredito, onde é que estão os sambinhas de Vinícius? Não tem. Foi, foi difícil, mas depois ele adorou, não é? Mas o primeiro choque dele, ele foi realmente completamente apanhado de surpresa, porque, aliás, o Dr. José Brito, que se não está aqui a ouvir, ele sabe exatamente como é que é o meu método. Então existe o método GG, não é? O método GG é mentir com quantos dentes tenho na boca do que é que vou fazer. Eu, quando entrava na sala do Dr. José Brito, aqui na Poligrã, e o Dr. José Brito era o presidente, não é? Era o AR, depois o presidente, eu entrava e ele dizia assim, ah, espera aí, deixa-me só sentar um bocadinho, eu tenho que estar sentado. Eu tenho que se sentar. O que é que tu vais inventar desta vez? E eu contava, mas eu contava metade, não é? E floreava o outro lado todo, porque eu tinha que vender o meu peixe, não é? Porque eu tinha que conseguir. E eu consegui mentir lindamente. Todas as editoras discográficas, todas, que foram muitas, eu gravei 20 e tal discos, portanto, foram muitas mentirinhas, digamos, que eu tive que... mas é que era a única maneira, não é? A única maneira. Você falou uma coisa sobre os tratamentos, não é? É muito curioso, assim, era uma pergunta que eu vou te falar, se você acredita que nós falamos o mesmo idioma? Eu acho que o português... agora vamos entrar na fase dos clichês. O português é uma língua viva. É uma língua dinâmica, que está em constante evolução. Os brasileiros inventaram palavras que definem, assim, tipo, uma palavra que define uma frase que nós demoramos imenso tempo para dizer. Os brasileiros dizem numa palavra. Portanto, tem esse poder de sucinto, de resumir uma ideia, de sintetizar uma ideia. E isso pode ser... é uma evolução da língua. Eu acho que nós falamos de fim a mesma língua, porque nós nos entendemos maravilhosamente. Agora temos evoluções diferentes, não é? Temos maneiras de... e gírias completamente diferentes, e maneiras de nos expressarmos, e... Mas eu acho, por exemplo, que o Brasil tem um senso de humor incrível com a língua portuguesa. Acho que é espetacular. Recentemente eu vi o presidente Marcelo falando, acho que com o Bial, numa entrevista, dizendo que as línguas antigas, é uma observação que eu já tinha ouvido de outras pessoas, elas acabam comendo as vogais com o tempo. Elas ficam rápidas e ficam só nas consoantes. O português de Portugal evoluiu muito nessa direção. E também porque nós superemos muita influência francófona, não é? Enquanto vocês abriram para os Estados Unidos uma coisa aberta, enfim, nós ficámos numa Europa com muitas outras influências europeias. Então, desde 1500 que a coisa evoluiu de uma forma diferente. Reza a lenda, inclusive, que o nosso português falado em 1500 era muito mais próximo daquilo que vocês falam agora no Brasil. Nós éramos muito mais... o nosso português era muito mais cantado, era muito mais aberto, e depois é que veio a influência francesa e tal. E aí nós começamos a falar muito francês, e a língua começou a fechar, começou a fechar, e vocês continuaram abertos tal qual como quando nós lá chegámos. É uma teoria. Sim, sim. Eu não pretendo saber nada. É, também temos muita influência africana, né? Claro. Que também, que as vogais são completamente abertas. O brasileiro gosta de prolongar. Isso facilita, de certa forma, na estrutura, quando você canta uma melodia, o português do Brasil acaba encaixando melhor, justamente por ter mais vogais. Você flutua um pouco mais, e por isso que, eu também teorizo, que você, por ser muito afeita a esse tipo de sonoridade, entrou tão como uma luva, né? Na MPB, que a gente chama de MPB. É engraçado que eu estava cantando hoje a Terra de Mel, não é isso? Mel, a Mel Copel. Pois é, achei que isso super interessante. Sempre foi uma coisa. Mas como é que tu rimas pele com mel? Eu disse, é porque em Portugal, nós temos pele, pele e mel. Pele e mel rima. Agora, pele com mel não rima. Não rima. Eu cantando, eu cantando ela hoje, eu falei assim, eu fiz de novo, não, vou fazer L, L. Vou fazer essa L, porque a rima é essa. Sabe, a Terra de Mel. E a beleza que ela é essa. É pele, é pele. É porque nós dizemos as palavras. E eu, nessa altura, então, era o meu primeiro disco, eram as sílabas todas, tudo muito bem dito, para ser muito bem entendido, né? Bom, já que nós entramos no primeiro disco, eu queria que você situasse, para mim ficou um pouco confuso na minha cabeça, eu entendi a história da parceria com o Ramil, eu entendi perfeitamente. mas eu não entendi a cronologia, porque o primeiro disco do Cleiton e Cleidir é em 1980. O teu primeiro disco é em 1981. Não é isso? Nada a ver com Cleiton e Cleidir. Não, não, eu sei disso. Mas o que eu não estou entendendo é como é que ele pode ter estado em Portugal. É o seguinte, Cleiton e Cleidir, e mais outras pessoas que eu não sei quem são, tinham um grupo que era o Almôndegas. Almôndegas. Sim, sim. Almôndegas acabou, Almôndegas, e Cleiton veio fazer uma viagem para a Europa. Ah, tá. Isto estamos em 78. Ah, ok. Cleiton veio fazer uma viagem e cai no Caldeirão, que era a minha casa. A minha casa era em pleno coração de Lisboa, uma escola politécnica, e durante, digamos que 20, 30 anos, a minha casa foi o… era uma casa grande, com muitos quartos, muitas divisões, e no centro de Lisboa, e as janelas estavam sempre abertas, as portas estavam sempre abertas, e as pessoas iam e ficavam. Artistas de todo lado, era uma comunidade, digamos. E passaram-se festas fabulosas, coisas incríveis. Depois eu conto uma que aconteceu lá, extraordinária. E o Cleiton caiu lá em casa, levado pela minha mãe, Portugal, acho que Lisboa era o último ponto que ele depois ia apanhar o avião para o Brasil, já estava a passar um mês na Europa, e falharam os encontros dele aqui em Portugal com quem ele tinha marcado. A minha mãe escutou a conversa, aqui na televisão portuguesa, na RTP, e foi falar com ele. Ele disse, mas então fulano não está? Não, não está, está de férias, era verão. Está de férias. Ah, então venha comigo, que vai para a casa das minhas filhas. E a minha mãe entrou com o Cleiton, e como vi o violão baixo do morado, trouxe aqui este rapaz que diz que é músico, e vinha-se encontrar com umas pessoas que agora não estão aqui. Olha, trouxe-o aqui para casa. E o Cleiton ficou um mês. Foi uma maravilha. E agora entramos na fase da lenda. É assim, reza a lenda que o Vira Virou foi feito. Ou parte do Vira Virou foi feita lá em casa, como é óbvio, não é? Sim. Porque depois ele chegou e, para o Brasil, e aí então é que ele se juntou com o Cleiton, e aí fizeram a dupla, aí gravaram o Vira Virou, aí mais outras pessoas, acho que foi MPP4, gravou o Vira Virou e tal, e não sei o quê. Mas a música, de facto, teve origem no Caldeirão da Rua da Escola Politécnica. Aliás, eu posso contar uma outra história, que é dessa época, e é deliciosa. Eu estava na Barraca nessa época, no Grupo Teatro Barraca. E eu não sou atriz, nunca fui, mas nós fazíamos o apoio musical, do Alquisto chegou, Feira Portuguesa do Opinião, e o encenador era o Augusto Poal. Estamos em 78, por aí. E era o Jaime Queimado, eu, a Sheila e o Júlio Pereira, que fazíamos o apoio musical. E o Mário Viegas e a Paula Guedes e o Maria do Céu Guerra, enfim. E o Poal era o encenador. E um dia o Poal entrou na minha casa e disse, Oh, Janinha, eu posso escutar uma fita, cassete, que eu recebi agora do Brasil e que o meu som quebrou? E eu gostava de escutar essa fita. Posso escutar? Claro, então eu entrou ele, entrou ele, a Cecília, as crianças e tal. E era o meu caro amigo, em casa do Francis. Foi a primeira vez que o Boal escutou. Que maravilha. Um beijo para a família, para a Cecília, para a Cecília. O Francis aproveita para também mandar lembranças. E eu ali, né? O Boal, um beijo na família, na Cecília, nas crianças, o Francis aproveita. Só que era a fita. Era a fita gravada em casa do Francis, que não acabava nunca mais. Eles não acabavam. Aquilo voltava e voltava e voltava. Era uma festa e toda a gente cantava. Era uma festa, era uma carta cantada. Uma verdadeira carta cantada, não é? Para o Maravilhoso. Mando notícias nesta fita. Mando notícias nesta fita. Então, isso aconteceu nessa casa da Rua da Escola Politécnica. E eram as coisas mais incríveis que aconteciam. As pessoas mais fantásticas passavam por lá. Era realmente um polo, um polo incrível. Basta dizer que sua mãe deveria ser... Poxa, deveria ser canonizada. Porque, pelo amor de Deus, você veja que ela foi responsável por praticamente metade do seu primeiro disco. É verdade. Que você acabou conhecendo. É verdade, porque o Clayton foi... O Clayton é uma música absolutamente extraordinária. O Clayton, eu estou... Esses meninos, Ramilson todos... Isso é um... Não, não. Estão a dizer o quê, não é? São músicos extraordinários. Com atores espetaculares. E o Clayton deixou-me o Beco do Tiso, que não tinha letra. Deixou-me mais duas ou três músicas. E depois eu juntei o Vira-Virou, que essa é a música e letra dele. Mas ele deixou-me músicas para eu pôr a letra. Na música que abre o meu primeiro disco, chama-se Beco do Tiso. Foi quando eu fui ao Brasil convidar o Wagner Tiso. Já depois do Júlio Pereira, temos feito uma maquete e tal. E o vídeo aqui e tal. Assim, toda fofinha e tal. E eu fui lá para conhecer o Wagner Tiso. Aí já era... E era uma coisa que não tinha letra. Porque era uma música tão tricky que não dava para pôr uma letra assim logo, assim de caras. E eu sempre fui cantando... Quando eu finalmente convido o Wagner Tiso, que também é uma história icónica. Eu potei os trus-trus, vou lá e tal. Vamos a Portugal gravar o meu disco e tal. E o Wagner aceitou. E eu só dizia... Mas eu trouxe uma casseta aqui. Está a história da casseta. Eu trouxe uma fita casseta aqui. Para você eu ouvi cantar. Já com as músicas tão bonitinhas. E o Wagner voltou-se para mim e disse... Não, eu não vou ouvir, não. Melhor você levar que eu vou perder. E eu não vou ouvir. Porque uma pessoa que atravessa o Atlântico e entra pela casa assim... Eu vou, de certeza, a Portugal. É quando? E a Gisela adentro dizia... É em junho. Você está livre em junho e tal. E foi em junho. O Wagner foi. E essa música da Maraquê, a primeira música do Terra de Mel, chama-se Beco do Tiso. Que é o beco que faz esquina com a minha casa da rua da Escola Politécnica aqui. Nós íamos para os copos à noite todos, depois das gravações e tal. O Wagner veio. Ficou quase um mês em Portugal para gravar. E nessa altura veio o Clayton e veio o Clédir. Porque quando eu fui... Agora que eu vou esclarecer. Quando eu fui ao Brasil a primeira vez e conheci o Clédir, que eu só conheci o Clédir, e conheci o Clédir, eu tinha uma letra pronta, que era a Terra de Mel, e dei ao Clédir a letra pronta. E aí o Clédir faz a Terra de Mel. Mas já muitos anos depois de eu já ter feito as outras músicas. Ah, que interessante. Então, é assim, e depois quando vieram, eu disse, bom, já que vem o Wagner, vem o Clayton, que é o autor da grande maioria das músicas, vem também o Clédir. E pronto. E vieram e fizemos esse primeiro disco que a gente está aqui a falar nisso. Estamos a falar, eu estou a me esquecer, de uma pessoa extraordinária desse primeiro disco, que é o Iorio Gonçalves, que é um músico carioca espetacular, que estava aqui em Portugal, que participou em gravações de discos de Zeca Afonso e dessa turma e tal, e depois foi para a Alemanha e está na Alemanha até hoje. E deixou-me também um manancial de fitas e de músicas e de coisas extraordinárias que eu de vez em quando ainda vou ouvir, e assim, agora vou gravar esta. Aí faço uma letra, porque são pessoas extraordinárias que passaram na minha vida. É, você tem ao longo da tua trajetória descoberto pessoas que na verdade o Iorio, ele é praticamente desconhecido no Brasil. E é um gênio, é genial. As músicas de graça. Não fosse o seu primeiro disco. É o velho mar, aquilo é uma coisa do outro mundo. São músicas que... São coisas lindas, 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 lindas. Agora, por que que você... Você, tendo toda essa preparação, você fez... Você é filha de poetas, ligada à literatura, ligada à... Você estudou arquitetura, cinema, fotografia, artes gráficas, canto, piano. Você acha que só não foi bailarina? Não, 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 não. Então, você tem muito ligada às artes e tal. Por que você acha que você é menos melodista e muito mais letrista? Por pura falta de conhecimento, de tocar um instrumento bem e de conhecimento mesmo... E também um pouco de vergonha na cara, não é? Porque eu acho que na parte poética eu sei o que é que eu estou a fazer. Eu sei o que é que eu estou a escrever. Ou pelo menos acho que sei, não é? Depois de até passar uns tempos eu olho e acho aquilo tudo uma porcaria, dei tudo fora e não me interessa nada. Até chegar à parte final tem sempre imensos processos, mas isso é normal, toda a gente tem. Agora, a parte musical, eu só descobri que no canto e nos improvisos eu sou compositora. Sim, claro. E isso, mas eu demorei anos, 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 anos a assumir isso. No próprio Terra do Mel. No próprio Terra do Mel. Não vamos mais longe, no próprio Terra do Mel. O Wagner, a certa altura, acabou o tempo de gravação, foi-se embora. E eu fiquei aqui e tive que misturar o disco sozinha e pôr as vozes sozinha. Eu saía de casa com voz, atravessava Lisboa para entrar no estúdio e chegava ao estúdio a fónica de nervos. Porque eu não tinha ninguém para me ajudar a pôr a voz. Era o meu primeiro disco, era uma coisa que eu tinha só uns períodos durante a noite, pedia assim a uns amigos por favor, vai comigo lá para eu pôr a voz. Eu chegava nervosíssimo porque eu não conseguia pôr a voz. Mas o Wagner dizia assim, mas não é possível, mas a música terminava aqui e tinha mais. Só que eles ficaram a tocar horas. E eu aproveitei. Então o disco é um disco instrumental, porque as músicas todas terminam com vocais extraordinários e eu por ali acima, com a voz aguda acima. E mais tarde é que eu percebi que tudo aquilo eram melodias que eu estava a inventar e que eu poderia ser compositora. Mas eu nunca tive essa segurança. Nunca achei que aquilo que eu estava a fazer era uma coisa... Por exemplo, agora vou fazer uma canção. Eu tinha muita insegurança. Eu... Na parte literária garanto, mas na parte musical acho que... Entendi, mas assim, o que você fez com... Primeiro eu falo uma coisa. O beco do Tiso era por causa do Wagner. Do Wagner. Ah, sim, tá. Não, porque nós íamos para a noite, nós íamos para... Tinha um beco, chama-se Beco do Colégio dos Nobres. É mesmo em frente do Jardim Botânico de Lisboa e do atual Museu de História Neutral. E que na época era a escola politécnica. Era a própria escola politécnica e depois era a Faculdade de Ciências. E que ele tem um beco ali. E naquele beco tem umas escadinhas bem típicas de Lisboa, aquela coisa. E nós chegávamos ali, levávamos uma garrafa de vinho, uns copos e tal, uns violas, até hoje de cantar. Mas naquela época tudo se passava na rua, tudo se passava em todo lado. É o que eu disse, as janelas abertas, as portas abertas, entre e saia, era assim. E... E o Wagner adorava aquele beco. E nós apelidávamos aquele beco como Beco do Tiso, bem. De centenas de pessoas em Lisboa. Centenas de pessoas em Lisboa. que passam no beco de Lisboa e dizem, é o beco do Tiso. Aliás, no dia destes vai aparecer lá uma placa, uma subplaca, não é? Dizer beco do Tiso. Porque ele não saía daquele beco. Quer dizer, a placa saía, mas a gente brincava e ficava ali, ah, o beco do Tiso, é o beco do Wagner e tal. A canção ficou o beco do Tiso. E por que o beco do Tiso? Porque na música o Wagner faz um solo assim, sei lá, de três minutos. Um solo enorme. E o Wagner olhava para mim e dizia assim, você tem a certeza que quer que eu faça um solo no meio da música de três minutos? Eu quero. É o beco do Tiso. Mas vou te falar uma coisa. O que você faz ali em termos locais, sei lá, eu não quero ser injusto com outras cantoras portuguesas, de forma nenhuma. Mas você entorta de um jeito ali, você canta como uma musicista, você não canta como uma cantora. E com um swing, e com uma senhora de todas aquelas... Canta como uma brasileira mesmo ali. Se eu estivesse ouvindo o disco sem saber que você era portuguesa, eu ia ouvir a primeira música e falar assim, é uma brasileira. Não, a primeira é incrível, porque a primeira, como não tem uma palavra cantada, Sim, não tem uma palavra. É outra esfera mesmo. Para eu dizer que não tem nada, vamos dizer assim, europeu, aí você pode achar que eu estou falando uma bobeira, mas cada um tem a sua percepção. Eu ouço muita coisa celta na tua embocadura, sabe? Você deve conhecer, a vocalista do Renascense, que é uma banda muito interessante. Maravilhosa, adorava. Maravilhosa. Os timbres são até parecidos. É verdade. Os improvisos que ela fazia, eu, de cara, eu vejo... Mas eu fui dober muito, quer dizer, sem saber, né? Mas eu ouvia muito o Renascense e Magna Carta e ouvia as coisas mais incríveis e crim-crim, os animais de Getro Tum, as coisas... Nem só... Eu não fui só beber na música brasileira. Eu ouvia as coisas mais incríveis, né? E você acha que foi essa coisa... Isso tudo que você ouvia do que a gente chama de música progressiva no Brasil, esse tipo de música se chama de música progressiva, você acha que foi o que te aproximou a sonoridade do Clube da Esquina que vinha daquela tradição, aquela tradição do grupo do Wagner, aqui, em 1970. O Clube... O imaginário. O Milton, do som imaginário de 1970, onde o som imaginário toca, é um disco do som imaginário que o Milton está cantando, né? Claro que o Milton compactua com aquilo tudo e tem grande responsabilidade. eu tomei isso tudo na veia. Foram todos para a veia. Os... O Milton, o Clube da Esquina, Wagner, Beto Guedes, aquela turma toda, aquilo, o Wayne Schorter, o Native Dancer, aquela mix que eles fizeram em Los Angeles, o Tony Horta, aquelas coisas, quando eles estavam todos no Brasil, para mim, aquilo bateu de uma forma, porque eu acho que, aliás, Minas Gerais, essa minha tendência e a minha ida ao encontro do Wagner Tiso, para... Era isso que eu queria dele, era isso que eu tinha ouvido nos discos, e era essa pessoa, esse músico, depois veio a pessoa maravilhosa e aquele amigo da vida toda e a família e todos, enfim, aquela ternura e amor todo que eu tenho por eles, mas primeiro veio o som, o som fantástico e eu ouvi um disco, um show aqui em 1980, do... foi 80, foi... eu já nem sei que ano foi, mas foi por aí, 79, não, foi... não, nem sei mais, sei que foi um show que era Robertinho, Silva, Toninho, Nivaldo Ornelas, Wagner, Bituca, não sei mais quem, e acho que era Luís Alves, não me engano, posso estar a errar, não tenho a certeza, do baixo, e no final eu fiquei numa doida, ele já tinha um avião à espera, adeus, uma história recambolesca, e eu fui atrás, eu preciso falar, Wagner, Wagner, já com o cassete na mão, é doida, Wagner, 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 eu quero, não é? E ele, ah, que engraçadinha, é uma fã e tal, eu não leo uma fã, eu preciso falar com você, aí eu perdi-o, e aí fui, me apanhei um avião, e fui ao Brasil, e aí fui, sentei-me na porta da Areola, lá fiquei, fofinha, à espera que alguém, tem essa morada do Wagner Tiso, porque era, foram três dias que eu penei ali, à espera, e depois lá consegui, e pronto, e foi a tal, a velha história de bater à porta do Wagner Tiso, e vamos embora. E você acabou configurando um disco que foi o melhor disco do ano, quando lançado aqui em Portugal. Foi o melhor disco do ano, e eu ganhei, nesse ano, a melhor cantora do ano. E no Águas de Todo o Ano, foi logo o disco que eu gravei imediatamente, eu estava a lançar o Terra de Mel no Brasil, e estava já a gravar o Águas de Todo o Ano, que também, esse que já tem o primeiro dueto com o Neymato Grosso, a Dança da Lua, do Túlio Mourão e Ronaldo Bastos, continuamos na, na, na coisa mineira, não é? e com a minha primeira parceria com o Caetano Veloso, parceria autoral, que, entretanto, eu já tinha dado uma letra ao Caetano, o meu... E é um afoxé, não é? Que, bom, é um afoxé, não é? Eu tenho... Não teve português no samba, teve português no afoxé, você já foi logo, já foi logo exagerada. Mas o problema é que o Caetano mandou, foi a última música a chegar ao estúdio e o Caetano mandou a música e, música, ele tocava a música Embaixo do céu há uma casa em cima do céu amado e, lindamente, não é? E depois nós ouvimos e dois, já só tínhamos um dia de estúdio e pronto, morreu por ali. Já um disco estava gravado, vou eu ouvir, ah, deixa eu ouvir a cassete do Caetano. Tinha uma explicação do arranjo com introdução, meio, fim, como é que ele achava que era o andamento. Nós conseguimos fazer tudo ao contrário ou tudo sem coincidir, não foi ao contrário. Nada coincidia com aquilo que o Caetano tinha sugerido para a sua composição, não é? Para a sua música. Aí eu fiquei nervosíssima, imagina, eu queria morrer, eu não queria acreditar, eu fiquei de cama com febre, vou morrer, vou morrer, vou matar. Porque eu tinha, e o Caetano disse, ah, que bonito, depois eu fui entender o Caetano, ouvi-te assim, é, Wagner fez esse arranjo, não é? Que legal, não é? Bonitinho, ficou bom, não é? Ficou, não, nós não sabíamos que eu tinha dado instruções. Bom, quando eu vou gravar o meu terceiro disco, a primeira coisa que eu faço é regravar, meu e assim, segundo, segundo, Dom Caetano, não é? Porque é óbvio, não é? Que eu tinha que fazer isso. Mas isso aconteceu imenso na minha vida. O Vaga no Azul do Milton o nascimento com o poema de Fernando Pessoa chegou e é uma daquelas coisas que acontecem na vida das pessoas. O Milton canta e ele canta quatro notas ao mesmo tempo. A gente não sabe qual é, eu pelo menos eu não tenho ouvido para perceber qual é a nota que ele está a fazer porque aquilo é um acorde, não é? A voz dele, uma nota é um acorde e eu não consigo perceber e gravei Vaga no Azul e o Milton fez a música e era um poema de Fernando Pessoa e eu gravei. Aí foi toda contente aquela história. Ah, Vituca, olha, vê se gostas do meu arranjo da música como ficou, gravação e tal. Ela olhou assim, seria, é linda a música mas não foi a música que eu ouvi. Ai, minha vida. Essa música é essa que eu estou a cantar. Não sei se é a música que você ouviu mas isso não foi o que eu fiz. Foi o primeiro para o Caetano e depois o Milton. Só isso. Não, mas peraí que eu não deixo, as coisas não ficam por aí. Aí eu agarrei, quando gravei o disco já para o Robertinho Brant que antecede esta história do Sweet Psychedelics, eu vou gravar para mim, a história é assim, eu vou para Minas Gerais gravar o Gosto do Sol que é a minha homenagem, a minha leitura ao Clube da Esquina, à música de Minas, etc. E às minhas parcerias com o Toninho Horta, com, enfim, com o Túlio Mourão e a Dança da Lua, enfim, todas as coisas que eu queria sempre gravar. E obviamente que agarrei no Vaga do Azul, só que agarrei no Vaga do Azul e fui lá com o Milton. Ah, aí eu disse se for preciso eu vou lá, eu disse eu não preciso, eu exijo, eu vou precisar pelo amor dele porque eu nunca entendi o que eu ia dizer. Mas como é que você resolveu a melodia? Eu com o Milton do lado. Ah. Com o Milton, assim, não é, não, é aqui, não é aí, é aqui, é aqui, é aqui, não é aqui, é aqui, eu assim, eu tentar perceber qual era a nota. Depois, quando eu aprendi, fiz, ah, é lógico que era isso, mas depois, porque tem duas versões, tem duas versões do meu e assim, uma, uma minha, a malucada e a outra que o Caetano pediu e depois, e tem a versão do Vaga do Azul, aquela que eu ouvi e aquela que o Milton foi cantar comigo. Ah, mas essa eu já não disse em barato, eu fui cantar lá. com ele, o Milton cantou comigo, aliás, é a participação, é uma das participações especiais do Gosto de Sol, é a do Milton, Nascimento e do Tuninho Horta. Uma Gosto de Sol é uma canção maravilhosa, nossa senhora, que letra é aquela, né, pelo amor de Deus, aquela imagem, alguém que evite passagem numa cidade estrangeira, a música já começa, já te leva para um lugar que é maravilhoso. Onde é que eu estou? Nós gravámos essa música aqui, eu participei num show maravilhoso que o Milton Nascimento fez aqui nos claustros do Mosteiro de Jerónimos, tem esse vídeo no YouTube, um gosto de sol, eu e Milton, quer dizer, eu convidada dele, o show era dele e ele convidou-me. É lindíssimo, é lindíssimo e tem tudo a ver e tem tudo a ver com a minha história também, com a minha chegada ao Brasil e ter conhecido o Ronaldo Bastos e ter entrado completamente no mundo, no mundo do Clube da Esquina. E isso leva-nos, if I may, a essa coisa aqui, ó, Sweet Psychedelics. E voltamos à nossa conversa. Isto é um disco que nós estamos a lançar agora, a banda Sweet Psychedelics, de mineiros, eu não saio de Minas Gerais, isto é, salvo raríssimas exceções, não é, que vou ali no Vinícius, vou ali no Caetano, vou ali no... e volto a Minas Gerais. Isto disco foi todo gravado em Belo Horizonte ao longo destes últimos anos, porque várias idas, várias viagens, produzi, todas as músicas são do Roberto Ingo Brandt, sobrinho de Fernando Brandt e produtor desse disco maravilhoso que deu homenagem ao Fernando Brandt agora, do... como se chama? De Minas. De Minas, o disco que saiu agora pela Ação Livre, o Guardador de Sonhos, não, não é o Guardador de Sonhos, o disco que saiu agora pela Ação Livre, que o Robertinho Brandt fez a produção, que ganhou milhões de prémios, é um disco maravilhoso, pronto. Deu-me uma branca agora, como se chama o disco. O disco é um espetáculo, é homenagem ao Fernando Brandt e o Robertinho é um grande produtor musical e com quem eu gravei o Gosto de Sol e agora fizemos, começámos a pensar, ele tinha essas músicas todas, as letras todas do Marcelo Sarkis, já feitas em inglês e começámos a pensar, bom, vamos pôr no meu disco Gosto de Sol uma canção em inglês por causa dessa influência mesmo que Minas tem, que todos os mineiros têm essa paixão de Beatles e do Rock Progressista e todas essas coisas. E de repente o disco começa a surgir como um disco, uma banda, como uma banda e ela acontece e nós estamos em pleno lançamento do Sweet Psychedelics que é uma banda formada pelo Robertinho, pelo Marcelo Sarkis que também canta no disco, por mim que sou a cantora convidada, pelo Rick Freiner e pelo Tchakoff. Então somos cinco, os cinco magníficos e agora ao fim de 40 anos e foi neste disco que se deu esse assunto do Janinha, eu não quero a cantora, eu só quero o timbre. Então, essa, 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 este, este presente que eu, que eu, que eu, que eu tive, que eu ganhei de poder cantar neste disco é um desafio completamente diferente mas tem tudo a ver, as pessoas vão dizer mas agora é inglês, mas ela está doida, agora vai cantar em inglês, não sei, não, o disco é absolutamente na linha do pensamento de Minas Gerais, ele tem o espírito de Minas com toda a influência psicodélica e genial dos músicos e das composições e das, e das, e das letras é, é realmente, eu posso falar, é assim, eu já gravei estas vozes há imenso tempo, há uns quatro ou cinco anos, logo no começo e depois o disco foi evoluindo, evoluindo, evoluindo a parte instrumental. Eu já ouço como se não fosse um disco meu, eu, até porque a minha voz está realmente trabalhada de uma forma tão, tão diferente que, que, que é, que é um prazer, é uma, é uma, é lindo, é tudo lindo, ah, pois nós, nós inventámos a certa, ó nós, nós inventámos a certa altura de inventar nomes para nós, inventar nomes, 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 fictícios, personagens, mas, personagens, e por isso fizemos os desenhinhos, o Rick Freiner, que é o baterista, é o que fez a, e que é arquiteto, e que é designer, fez os desenhos, enfim, nós temos, tentámos fazer uma coisa assim, mas depois acabámos todos por, somos mesmo, somos nós mesmos, não adianta, não vamos inventar outros nomes. muito interessante, normalmente os artistas começam numa banda e vão para a carreira solo, você fez carreira solo a vida inteira e entrou numa banda. Uma banda, agora sou garota da banda, garota da banda, eu só peço, pelo amor de Deus, que passe esta pandemia rapidamente, por tudo e por nada, quer dizer, por todos os motivos do mundo, mas nós queremos ir para o palco, nós queremos mostrar, estamos prontos, estamos em saia dérremes, sabemos tudo, já temos o disco novo, praticamente pronto, composto, só falta gravar algumas coisas, e estamos aqui, mas está toda a gente, não é? Muito bem, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás, já vi que você vai e volta no tempo, mas eu gosto, eu gosto. Não, eu vou, vai estar aqui. A gente falou, você já falou bastante do Wagner, então eu vou encaixar aqui a pergunta que ele te mandou, eu pedi. Vagão? Vagão, vagão, como eu sabia que era aniversário da Gisele, eu falei assim, eles não estão ocupados, aí eu pedi. Então ele manda o seguinte, Janinha, amiga, você fez trabalhos lindos ao longo da carreira, tive a honra de participar de quase todos, qual o projeto que você mais gostou de fazer no Brasil? Olha que pergunta, hein? O projeto que eu mais gostei de fazer no Brasil? Não sei se ele refere gravado no Brasil ou com a música brasileira. Eu não consigo escolher assim um. Imagino. Não consigo, porque todos tiveram muitas histórias e todos foram muito vividos e muito emocionantes e todos, muitas aventuras e muitas histórias para contar e muitas coisas engraçadas e algumas dramáticas, enfim, medos, inseguranças, angústias, mas eu gostei muito aquilo que eu mais gostei de fazer no Brasil em termos genéricos e que eu acho que o Wagner é o grande protagonista e arquiteto disso foi o eu ter perdido o medo do palco. Foi com o Wagner e o Wagner atirava-me para o palco. Eu não tinha nem medo, eu não tinha tempo de ter medo. Ele atirava-me para o palco e isso é uma coisa que eu sou eternamente grata porque eu era uma pessoa muito, muito pouco preparada, digamos, para, muito criativa, com muitas ideias, mas depois na prática eu morria de medo. Morria de medo. Mesmo o trabalho com Boal não tinha conseguido fazer o processo? Não, 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 não. a história do apagam-se as luzes e agora respira fundo que vai entrar eu queria tudo menos, depois ao fim da quarta ou da quinta música eu já estava bem, mas nem me lembro do que é que aconteceu nas primeiras, porque os nerds eram tantos, a adrenalina era tanta que eu nem me lembrava do que ia acontecer. E o Wagner, ele foi, ele foi me dando confiança, muita, muita confiança e nós fizemos, já, nós gravámos várias coisas ao vivo, imensas coisas ao vivo, discos, nós fizemos um disco no Sesc Pompeia, que nós gravámos com a Camarata Tiso, que é uma obra de arte, os arranjos, tudo, mas tudo com o Wagner, esse disco do Canta Vinícius, os dois primeiros que era aquela loucura máxima, o Terra de Mel e o Águas Todo Ano em que era tudo epidérmico e tudo, e tudo feito na hora, tudo com aquela energia absolutamente de quem está numa descoberta extraordinária, você acha que isso são coisas que não, o Wagner está, o Wagner está em todas as coisas, digamos assim, mais extraordinárias. Muito bem, uma coisa que eu acho muito, muito interessante, curioso, é que você nunca se preocupou pelo que você vem falando, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, nunca se preocupou muito em ficar segurando uma bandeira, uma ponte luso-brasileira, como houve, por exemplo, intenção clara do Milton, da Elis, até da Bete Carvalho, até da Clara Nunes, de fazer uma ligação com os nossos amigos hispanos, pela América, houve uma, todo mundo ficou interessado na Mercedes Sousa, na Violeta Parra, maravilhosa, quem não, mas ali era uma atitude praticamente política, porque todos nós estávamos sendo marxacados pela bota do totalitarismo, então havia uma intensa, uma carta, era uma época, muito forte, em que as coisas aconteciam de uma forma muito, e as pessoas tinham que estar juntas. Sim, mas você nunca, você nunca segurou essa bandeira, até porque era depois da Revolução dos Escravos, já era o Brasil que já estava... Já não era preciso. Já não era preciso, e o Brasil que ainda estava no sufoco, quando você começou, estava tentando... Mas essa história da bandeira luso-brasileira, eu nem nunca me apercebi dela, devo dizer, eu só me apercebi da história, quando começaram a falar-me e a perguntar-me. E eu disse, não, eu vim aqui só porque eu gosto, eu vim aqui porque eu estou apaixonada, porque a música é a minha vida, porque a poesia, porque as palavras, porque o Brasil e o Portugal falamos a mesma língua e há esta brincadeira que eu acho super interessante. Eu lembro-me que eu era criança e eu ouvia aquela música Chuvas de Verão, podemos ser amigos simplesmente, coisas do amor nunca mais. O pai doido Lobo. O pai doido Lobo, do Fernando, não é? Fernando Lobo. Fernando Lobo. E eu ouvia isso quando eu tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos, eu ouvia isso e disse, mas isto é lindo, isto cantado. E eu ouvia, obviamente, com o português do Brasil. E eu ouvia aquilo e disse assim, mas isto é uma coisa linda. daí eu cantava, para mim, em português, meu, para mim, como se, eu não tentava, eu nunca tentei imitar os brasileiros. Só na brincadeira, não é? Mas assim, a sério, não. E quando eu digo na brincadeira, é assim, quando eu canto por cima de alguém, aí eu canto. Sim, claro. Mas quando, por exemplo, eu já estou a estudar uma canção que eu só conheço em brasileiro e eu vou cantá-la eu, Eugénia, portuguesa, aí eu canto, ela até tenta encontrar onde é que choca, onde é que, onde é que, como é que eu vou dividir, porque tem imensos problemas de divisão. São estéticas, não idiomáticas, não é? Então, eu nunca, eu sempre fui pelo amor às palavras, pelo amor à língua, pelo amor à diferença, pelo amor às coisas iguais, pelo amor às coincidências, pelas descobertas musicais, poéticas, esse sempre foi o meu caminho, eu não fiz isso a pensar agora vou carregar com uma bandeira de Portugal, porque eu vou, não passava isso para a minha cabeça, isso foi uma coisa que só mais tarde é que eu sentia-se essa carga. E que eu também não me importo nada, porque, porque, de facto, não há dúvidas que, dessa geração, porque antes de mim teve muita gente que foi, como nós já falávamos, Francisco José, Esther, de Abreu, Amália Rodrigues, enfim, tantas pessoas que a gente se esquece sempre. Mas, a partir dos anos 80 e, digamos, desta nova geração que nós estamos vivos e que nós somos os atuantes, eu fui a primeira que foi um bocado, mas eu fui, tipo, na cara e na coragem, eu fui sem patrocínio, eu fui sem ninguém a bancar-me, eu fui porque eu inventei, eu fui porque eu apostei, eu ficava em casa das pessoas, eu dormia no chão, num colchão ali ao lado, enfim, eu batalhei muito, 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 quer dizer, eu fui porque eu, eu não fui lá, espero que tinha uma limusina à espera da Eugênia Meli Castro, quer dizer, pelo contrário, eu fui começar, eu comecei junto, a minha história é que o Brasil começou junto comigo, cantora, a cantora começou ao mesmo tempo, eu não tive uma carreira em Portugal e depois, agora vou lá lançar um disco no Brasil para ver o que é que acontece, eu comecei assim, com o Brasil, com o Brasil, com Portugal e com o Brasil. Quando a gente vislumbra a tua carreira, você constrói essa ideia, porque ela é muito focada na estética brasileira e na tua na tua osmose natural que você tem com a nossa música. Enfim, e você pode, numa visada, numa visada desavisada, você olha assim, fala assim, poxa, essa moça fez um trabalho maravilhoso pela cultura luso-brasileira e de fato você fez, acabou por fazer, não foi planejado. Mas, em cima dessa ideia do que você construiu, sem exatamente uma intenção, vamos chamar de política, entre aspas, você acha... Sem missão, sem missão. Sem missão, é, sem encaretar o negócio. Exato, não. Eu estou falando o seguinte, você acha que existe alguma coisa ainda a ser feita, aí sim, para a gente aproximar mais as duas nações musicais que não está sendo feita? Não, eu acho que concretamente está, a nova geração está totalmente interligada, a internet veio ajudar imenso, como é óbvio, mas mesmo antes da internet e desta coisa da gente poder-se comunicar com esta facilidade, já havia imensos artistas a fazerem estas trocas, portanto, houve, houve aquele meu programa atlântico que... na TV Cultura com o Nelson Mota veio me ajudar a fazer a... O programa era meu, não é? E eu digo isso assim, o programa era meu, porque eu tenho que dizer que o programa era meu, porque... Estou dizendo o programa do Nelson Mota, não, 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 calma aí, o programa era meu. Não, é que o Nelson Mota é um cara de tantas ideias, não é? Mas essa era minha. Não, mas o nome é lindo, a intenção... Ele estava lá para o Manhattan Connection em Nova Iorque, vinha e a gente armava para ele um cenário de conexão com o Manhattan Connection e tinha também a Copa do Mundo, que ele também estava a acompanhar em Paris e tal, portanto, era... Foi um... Ele veio 14 vezes a Portugal, ele veio 14 vezes gravar esse programa conosco. Então, conta uma outra coisa aqui para as pessoas, para os brasileiros que estão ligados aqui, que ninguém sabe coisas que acreditam ao Nelsinho, que é uma figura maravilhosa, que a gente ama, mas que na verdade... O Bem Que Se Quis, conta aí como é que é isso. O Bem Que Se Quis foi assim, o Nelsinho escreveu... Nós éramos super amigos, claro, e tinha um disco do Pino Daniele e a música chama-se É Pouquefá. E eu ouvi essa música e disse, ah, Nelsinho, faz uma versão... Porque eu estava na época das versões, o Ronaldo estava a fazer uma música dos Beatles para a Gal, do Stevie Wonder, nada mais, dessa vez do Edmar, aquela... E estava na época das versões e eu disse, não sim, faz uma versão para mim que eu adoro essa música do Pino Daniele. E ele fez a música que se chama Isso Depois, Isso Depois, o nosso amor... Ah, nem sabia que tinha esse detalhe. Isso Depois, chamava-se a música. E ele mandou a primeira versão. E eu disse, Nelsinho, eu acho que para mim, portuguesa, está difícil de cantar algumas palavras que tu... Porque o teu corpo pesando, sou pesando. Pesando não pode, é pesando, é bonito. Agora, pesando, já é o peso no peso do peso, né? E eu batalhei ali com essa palavra com ele. Ficámos na guerra da palavra do pesando, o teu corpo pesando sobre o meu. A imagem poética é bonita, mas o som... A imagem é bonita, mas a nota ia lá embaixo. O teu corpo pesando... E aquilo encolhava-me. Mudava-me. Eu dizia, não, essa palavra aí eu não consigo. E ficámos nisso, sei lá, dois anos, três anos, nessa história. Ele fazia, eu... Não, mas olha, faz assim, vai... Não, eu vou gravar no próximo disco e tal. E a música chamava-se isso depois. Até que no final ele conta essa história no livro dele. Ele conta, portanto, isto não é nenhuma assim, novidade. Ele, um dia telefona e me diz, Janinha, olha, eu estou aqui em Roma, conheci uma cantora e estou fechando o repertório aqui para ela e ajudando e tal e será que eu posso dar a música já que você não acerta com essa história e eu que já estava por aqui com a história. Ah, não, música. Pronto, olha, pronto. A música se transformou. Com a nariz a monta eu queria morrer. Eu queria morrer. Não, 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 porque a música estourou. Mas me ficou linda e eu... Foi uma falha técnica, falta de... Como é que eu ia dizer? Eu não tive... Eu não tive uma coisa que me falhou muito na minha vida que foi uma pessoa com quem dialogar. Um produtor, um amigo, um empresário, uma pessoa com quem eu pudesse trocar ideias. Se eu tivesse tido na minha vida uma pessoa do meu lado a chamar-me a atenção, eu tinha feito coisas muito diferentes de algumas muito diferentes e mais bem feitas. Olha, o que você está falando é interessante porque eu acho eu não conheço o suficiente a tua casa. Eu conheço o que você fez, mas não conheço os bastidores da construção disso. Você está me falando uma coisa que eu fico espantado de certa forma que você fez coisas lindas e muito importantes. mas eu concordo que essa é uma decisão que, por exemplo, no Brasil, no Brasil quem ajuda nessa hora era o que eu fazia na Universal mesmo, na Poligrama. Era o A.I.R. O A.I.R. não ia deixar você deixar essa música escapar. Vamos resolver se pesando, pelo amor de Deus, como é que é? Mas isso era no Brasil em que as pessoas conversavam sobre essas coisas e as pessoas tinham uma certa intimidade. Eu acho que você também não ia falar isso com os 200 artistas que você tinha lá. Você não podia prestar essa atenção. E aqui eu não tinha ninguém a quem recorrer. Assim, por exemplo, nessas decisões. E depois também tem uma coisa. Eu era nariz empinado. E não, nariz empinado não no sentido de ser nariz empinado, mas no sentido de ser muito rápida, muito... Tinha... Uma coisa que era um problema eu já tirava da frente para resolver outro. porque eu sempre fui muito sozinha. Sempre. Eu sou uma cantora que fez, inventou uma carreira, que inventou uma coisa que foi atrás dela, sozinha. Eu nunca, nunca... Olha que esta palavra é pesada. Eu nunca tive um empresário. É mesmo? Eu nunca tive um empresário. Eu tenho no Brasil às vezes pessoas que me ajudam e que até me aconselham. hoje em dia, porque hoje em dia já sou outra pessoa, já procuro e busco e não sei. Mas eu nunca tive aquele cúmplice, aquele parceiro, nem tão pouco, sequer... Às vezes eu podia ter casado com um músico e esse músico ia me orientar, ia me ajudar imenso, porque eu não toco nenhum instrumento. Eu toco piano, mas o piano que eu toco é ridículo, não é para tocar para nada, é para eu trabalhar e para eu fazer coisas. mas não é para nada. Violão não conseguia aprender. Portanto, eu não fiquei independente em termos musicais. Também é um dos notícias porque eu também nunca fui, me arrisquei a ser compositora. Mas eu sempre fui muito sozinha. Portanto, eu tinha que tomar decisões ali na lata. E tinha que seguir caminhos que eram os que a minha intuição mandavam. Eu quero fazer isto assim porque é isto que eu queria. E nisso, o Wagner Tiso foi talvez, e posso dizê-lo com certeza absoluta, a pessoa mais próxima de mim que mais... Mas o Wagner não é de dar muito conselhos porque o Wagner é mineiro. O Wagner dava a entender. E eu tinha que adivinhar o resto. Não, e também assim, não é só o fato de ele ser mineiro e a mineirícia atrapalha muito a comunicação em certos momentos. A música de um lado você atrapalha do outro. Mas é porque o músico, de uma maneira geral, ele tem uma determinada visão que ele não entra nesse hemisfério. Esse hemisfério do que eu chamo de malícia do bem. É, é. Sabe aquela coisa que você vê uma oportunidade, uma ideia, um conceito que vai levar a carreira de uma pessoa um pouco além e ela não está enxergando. E aquilo tem tudo a ver com ela. E às vezes até subicó. Eu já dei comigo montes de vezes a boicotar-me. Mas a boicotar-me seriamente. Isso é muito... E eu estar a dizer isso aqui ao vivo e em cores é extraordinário. Mas realmente eu posso dizê-lo porque não é que eu possa dizer tudo. Mas essas coisas eu já posso dizer. A gente às vezes boicota-se e ainda não... E prendo um pouco. Não, ainda não. Essa coisa eu não quero fazer. Aquilo ali eu ainda não vou fazer. Agora, Geninha, deixa eu falar uma coisa com você que eu acho que... Mas eu vou durar, mas ainda vou a tempo. Se houver alguém que queira ser meu empresário, meu agente, estamos abertos para conversar. Que maravilha. Vamos botar o anúncio agora. Estamos com o Tozé aqui. Para não ser injusto com o Tozé, o que eu percebi com relação à tua relação com a tua gravadora portuguesa e o Ayer, o Tozé, que é uma figura maravilhosa, talentosíssima, um compositor. Enfim, não tem nem palavras. Eu considero o Tozé meu padrinho aqui em Portugal. Eu considero meu irmão. E você devia dificultar a relação por causa das tuas ideias. Você chegava com tudo pronto. O Tozé pedia, eu posso? Eu vou sentar para ouvir o que você quer fazer para não morrer. Pois é. Então você também não dava muita brecha. Não. Não dava. Então assim, fica difícil... Isto eu digo agora sentadinha em cima dos meus 500 anos. Eu não digo isso. Eu, naquela época, ai de quem se chegasse a mim para me dizer o que é que fosse. Não, mas eu estou a dizer, é sincera. Porque eu eu tinha tanta... Eu tinha que abrir de tal maneira um caminho que eu deixava muito pouco espaço para as pessoas me dizerem coisas ou me aconselharem. E... Então eu era muito... pessoas... Ah, porque a Geninha é arrogante. Eu não era arrogante. Eu não tinha tempo para perder. Havia uma noção de tempo dentro de mim de pressa. Mas não era a pressa de fazer de qualquer maneira. Era a pressa de realizar porque são tantas ideias, tantas, tantas, tantas e tantas coisas que a gente quer fazer que era uma época tão difícil. Eu não havia internet, não havia comunicações, eu para fazer uma coisa qualquer tinha que apanhar um avião, eu tinha que gastar um dinheiro, eu tinha que ouvir ganhar, eu tinha que ir para um programa de televisão. Nessa altura ganhava-se aqui, eu fazia numa penca de programas de televisão aqui para ganhar o dinheiro para poder ir para lá e investir e fazer não sei o quê. Então era uma... Era uma vida muito diferente, muito diferente daquela que é hoje. As dificuldades mantêm-se, mas são diferentes, são muito diferentes. Hoje em dia as pessoas chegam aqui e começam a comunicar e começam a compor e fazem coisas não sei o quê. Naquela época a gente tinha que mover o mundo inteiro, tudo, tudo era analógico, então deixa eu te falar encaixar uma pergunta aqui do Dr. Zé que de certa forma você já acabou respondendo ao longo do que a gente conversou. Ele pergunta assim, de todos os músicos e compositores brasileiros com quem você trabalhou, qual aquele que mais influenciou a tua carreira? Acho que você já respondeu isso, mas tudo bem. Como é o Dr. Zé a gente tem que falar. É assim, uma coisa, não, essa pergunta é ótima porque ela é muito subdividida. A que influenciou mais a minha vida, a minha vida artística, aquela que me levou a eu, no começo, lá atrás, não sei o quê, foi Chico Buarque e Caetano Veloso e Tom Jobim e João Gilberto e Gal Costa e Milton, portanto, era essa, e Gil e Betânia, portanto, era essa faixa. Era essa geração, né? Era essa geração que eu ouvia e que eu ficava absolutamente fascinada e foi atrás deles que eu fui. Foi para os conhecer, para trocar, eu achava que eu podia. Eu fui porque eu achava que eu podia. e quem acha que pode acaba que às vezes consegue, né? Você conseguiu criar sua própria carreira, né? Você sozinha. Depois, você foi contratada por uma gravadora, você se estruturou de certa forma. Mas a intervenção foi toda a vida. Fui eu que, e foram anos e anos, desde a minha meninice inteira a imaginar-me a ir chegar lá a falar com o Chico, o Caetano, com o Milton, com não sei quem, com não sei quem, e o Wagner, e agora essa música, e agora não sei quem, portanto, tudo veio e as coisas começaram. É assim, aquela história, eu odeio coisas de autoajuda, mas aquela história de quando a gente conspira, não sei o que, o universo conspira à nossa favor. Eu acho que foi um bocado isso que aconteceu, porque eu... Não, isso dizias, claro. Era o meu, era o meu universo, era esse. E era aquilo que eu queria. E eu tinha todas as baterias apontadas para isso. Muito bem. E obviamente houve uma conexão. Eu acho que essa resposta do... à pergunta do Tó, é qual foi o Chico, porque eu quando ouvia a banda e aquela música, o Pedro Pedreiro e construção e essas coisas todas do Chico, isso deu uma volta à cabeça de uma forma. Eu era muito, muito, muito criança e mexeu muito. Então foi o Chico Buarque, bacana, escolheu bem. Nossa. Agora o que me leva a pergunta é da Gisele Tiso. Isso! Ela pergunta, onde você arranja tanta força e tantas ideias? Bom, é isso aí. Eu não sei, isso eu já nasci assim. Eu já nasci bem criativa. Nós estávamos a lembrar aqui com a minha irmã, quando, agora quando foi o Festival da Canção, que teve um ano que ganhou a Sandy Shaw descalça com a Puppet on the Stream e eu tinha, sei lá, oito anos, nove anos e eu a partir desse dia decidi que eu ia ser cantora e o meu nome artístico ia ser Sandy Melo. e o meu pai gozava comigo o tempo inteiro e dizia assim, nossa, agora temos uma cantora, é Sandy Melo e eu ia com uma canção da Sandy Shaw em 78 rotações e fazia playback e tal, com dois muito forte, mas como eu tinha dois pais absolutamente presentes, dinâmicos, extraordinários, dois gigantes da literatura portuguesa, o meu pai na poesia experimental, poesia concreta, o meu poeta, uma coisa, piramidal, a minha mãe, também uma escritora absolutamente extraordinária, que depois, mais tarde, resolveu ficar só mais focada na literatura infantil, mas enfim, acabou de ser agora as provas, os poemas completos todos dela, sem ser a obra infantil, que é absolutamente sensacional. Então, assim, tinha essas duas coisas e pensei assim, não, eu não vou ser aquela que a filhinha que escreve, a filha dos escritores que também escreve, olha, eu também escrevo, não, eu vou fazer uma coisa que eles não fazem, que é cantar. E, por outro lado, eu tinha um avô, um avô, que tocava violino, o avô Ernesto, na Covilhã, que tocava violino e a minha avó tocava piano. Então, nós todos os sábados tínhamos saraus de poesia, de piano e tal, eu tenho esse piano até hoje, eu espancava o piano literalmente. E o meu avô nunca na vida me disse, tirem-me essa menina daqui que eu vou esganá-la. Nunca, nunca. Ele deixou-me espancar o piano à minha vontade, a vida toda, desde os três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos. E eu tocava aquele piano, olha como a vida é maluca, eu tocava aquele piano, nossa, era uma casarona grande na rua principal da Covilhã, hoje é um edifício que pertence à Universidade da Beira. E eram, passavam os carros principais, chegavam de Lisboa, que iam para Lisboa, era uma rua, a cidade era uma cidade pequena. E eu pensava assim, quem sabe um dia, isto que eu, com oito anos, nove anos, martelava ao piano, dizia assim, pode ser que alguém passe lá embaixo num carro e eu digo, nossa, quem é esta pessoa que está a tocar este piano maravilhoso, que eu vou contratá-la e lançá-la para o mundo, está aí. Portanto, quer dizer, isto já nasceu comigo, esta história de eu querer ir para o mundo e ser salva. no fundo, o que eu queria era ser salva, alguém que me tira daqui desta cidade pequena e que me leve para o mundo. Já que não apareceu ninguém, eu própria me salvei e me catapultei para o mundo. Botou o piano nas costas e foi para o Brasil. Muito bem. Geninha, olha só, a gente já está falando, conversa boa é um problema, né? É boa, né? Quanto tempo é que a gente vai? Já estamos há uma hora e vinte quase conversando. Nossa, olha os óculos, a vovó. Muito bom, agora está chique. Os óculos da vovó. Muito bem, agora me fala uma coisa, se não for uma pergunta que te constrange de alguma forma, quem você da geração posterior à tua que você admira ou como compositor ou como artista português e que você indicaria, por exemplo, as pessoas brasileiras que estão nos vendo, indicaria que prestassem atenção? Eu sou péssima para estas preocupações de pergunta porque a minha memória é terrível para os nomes, mas há um grupo em Portugal que nunca me desilude, quer dizer, tem vários. Na minha geração eu sou da turma do GNR, que é o grupo Novo Oc, do Governinho e tal, eu era dessa turma até pela inteligência das letras e da brincadeira e da curtição e de tudo e não sei o que, então, essa turma era a turma que eu gostava, assim, digamos, e porquê que eu estou a falar nisso? Porque agora eu ouço e fico, e gosto muito dos clãs, que é um grupo que, não dispensei em apresentações, mas que eu acho que eles já fizeram qualquer coisa inclusivamente com a Fernanda Takay, porque é muito essa geração, é muito essa linguagem, tem muito a ver com a... acho que eles tiveram um encontro e se houvesse um Atlântico, por exemplo, hoje de novo e eu tivesse que formar duplas, eu faria, eu sugeriria o clã e o... É, mas é uma ideia, Reeditar o Atlântico, Porquê você não faz isso? Ah, não, eu quase morri para fazer aquele programa. Não, eu tinha que escrever um livro que se chama O Atlântico, Backstage, porque ninguém imagina o que é que foi a produção daquele programa. Foi muito louco, muito louco, muito louco. Agora eu acho, assim, ainda voltando a essa história das pessoas novas em Portugal, eu acho que se perdeu completamente o complexo e a... ou se é que algum dia o houve ou alguém o fabricou e ele nunca existiu, não sei, a gente não sabe, mas não existem mais músicos difíceis em Portugal ou não apetecíveis. porque todos os músicos estão a encontrar os seus caminhos e os seus nichos e as suas intenções musicais sem complexos. As pessoas estão livres. Existe uma liberdade em Portugal de criação, seja no hip-hop, seja no rock, seja no jazz, seja o que for, que é um fado nas coisas mais tradicionais, na canção popular. As pessoas estão seguras daquilo que querem fazer, as pessoas estão tranquilas com as suas... vestem as suas músicas lindamente e acreditam nelas. E isso eu acho é que é o que de facto faltava um bocado, era amor próprio. Porque o facto de nós termos um mercado muito pequeno, também ele é competitivo, mas é competitivo ao contrário, é como se fosse uma coisa meio maquiavélica. Porque é assim, se não deu certo até porque não é bom, eu não tenho nada a ver com isso, não deu certo, porque naquele momento na rádio não tocou e depois não tocou naquele programa ou naquele outro e não foi ao programa de televisão que devia ter ido e não aconteceu. E a pessoa fica em casa tristíssima, fica em casa desiludidíssima e nunca mais quero ouvir falar de música. Teve imensos casos de pessoas com imenso talento que na primeira pancada já desistiram, já partiram para outra porque já viram qualquer coisa, era difícil. Isso em Portugal eu acho que está está diferente. Eu sinto as pessoas com garra, sinto as pessoas, mesmo as coisas mais difíceis, as coisas mais complexas, as músicas mais, as composições e mesmo os estilos mais fechados e com nichos mais aportados, as pessoas estão, têm garra. Eu acho que os portugueses estão com mais garra. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz ao ter contato, eu estou aqui no meu terceiro ano, eu vou completar agora em maio, três anos que eu moro em Portugal e depois de militar desde 83 até sair do Brasil na música brasileira, uma das coisas que eu acho muito, 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 muito legais aqui é que no Brasil quando você, quando o teu filho tem talento para a música, opta pela música, é uma má notícia. Uma peça de notícia. não há pai, não há pai, seja da classe média, seja, ih, rapaz, jura, mas será que não, você não pode só fazer uma banda de garagem, jura que é isso mesmo? É uma péssima notícia. É, ainda passa outra coisa, né? Aqui, aqui eu não noto isso, as pessoas, com a música, elas podem até desistir na primeira dificuldade, isso é uma outra coisa, mas não há um constrangimento. Espera aí, eu não conheço aqui muitos pais que tenham filhos na música, tirando, sei lá, duas ou três famílias mais emblemáticas que têm filhos também na música e que por uma forma lógica e não sei o quê, mas isso aconteceu mais no Brasil e acontece muito no Brasil, porque, algumas, as crianças nascem no palco, praticamente, não é? E a quantidade de eventos, porque o país ser grande ajuda muito, não é? Sim, sim, claro, o mercado e a quantidade de eventos e de shows e de coisas não sei o quê, com as crianças às costas e tal, as crianças acabam que vivem naquele, já nascem naquele burburinho, na música, já, eu lembro-me do, 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 do Zeca Veloso no palco com o Caetano, tinha dois anos, o Cotumiço, estava lá, tutututututu, Davi Morais, Davi, os filhos do Gil, sei lá, essa geração toda que está agora absolutamente arrebentando, não é? Estão no poder. Estão no poder, não é? Essa turma é a turma toda que nasceu no berço, que nasceu, que foi ali beber, que foi ali se inspirar completamente, não é? Eu estou torcendo muito que acabe, a exemplo do que você falou, acabe logo essa crise sanitária, para eu ver o Portugal funcionar, porque eu não tive oportunidade, quando cheguei, logo depois começou isso, praticamente, e eu vinha cheio de ideias, ideias eu ainda as tenho, vou até procurar você, porque você deve ter mais do que eu, quando a gente puder fazer alguma coisa. Vamos, vamos fazer. Eu vou agradecer muito o teu tempo, muito você ter... Eu que agradeço, eu que agradeço, adoro, adoro conversar, adoro contar histórias. Eu agradeço muito, você, afinal de contas, eu sou um ilustre desconhecido, e você é a Geninha, é a Eugênia Amélica Castro, que eu costumava ouvir discos, eu trabalhava na Poligrã, quando você começou a lançar discos, quando o Tó Zé começou a mandar teus discos para lá, então, assim, eu já encontrei, numa das suas idas ao Brasil, mas claro, éramos todos jovens, e eu tinha cabelo também, então não tinha que você lembrava. Eu era mais morena, não é? Porque todas as pessoas que você ainda ficam mais louras, né? Então, eu vou agradecer muito a você esse teu tempo, obrigado pelo teu depoimento, de estar arquivado aqui, as pessoas que estão aqui também participando, eu agradeço muito, agradeço ao Tó Zé, enfim, as pessoas todas que estiveram aqui, eu vou arquivar, vou salvar, como a gente fala no Brasil, vou guardar aqui. Salvar é ótimo, salvar é ótimo, tudo que nós queremos é ser salvos. Isso, então eu vou salvar, quem quiser ver de novo vai poder ver, e eu vou ter que dizer boa noite para você, e agradecer muito. Obrigada, um beijo, em breve a gente vai se conhecer pessoalmente. Vamos, vamos tomar um café, um vinho, qualquer coisa, vamos lá, eu quero conhecer o Beco do Tiso. Vamos, vamos ao Beco do Tiso. Não, abra mão. Um beijo grande para todos. Um beijo de Tó Zé, um beijo de Wagner, um beijo de Zé, um beijo de todos. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado, Janine. Tchau, tchau.